Não tô sofrendo Não tô sofrendo, não tô morrendo Tô correndo atrás de um namorado Não tô chorando, nem me assando Cala essa boca, você está muito enganado Tá pensando que já é todo mundo, meu bem querer Só porque eu te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor, se pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou Se bem que eu não resisto até o poder de sedução Amor, amor, se foca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa E dentro deste corpo bate forte o coração Comigo não Poderosa, atrevida Ninguém se mete mais na minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando Não significa que eu estou Tá pensando que já é todo mundo, meu bem querer Só porque eu te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor, se pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser Se bem que eu não resisto até o poder de sedução Amor, amor, se foca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa E dentro deste corpo bate forte o coração Poderosa, atrevida Ninguém se mete mais na minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando Não significa que eu não estou me apaixonando Tá pensando que já é todo mundo, meu bem querer Só porque eu te olhei Pra todas as mulheres poderosas Canta com a gente, vai! Amor, amor, se pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser Se bem que eu não resisto até o poder de sedução Amor, amor, se foca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa E dentro desse corpo bate forte o coração Comigo não 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 Comigo não